Fala aí meu amigo, minha amiga do Vila Imigrante de um Brasileiro, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem contigo? Tudo bem comigo? Maravilha! É, estou aqui na região de LEDs, onde vou carregar aqui uma carga de tubos, tubos para a Espanha. Então vem comigo e me acompanhe nesta nova saga. Bora lá! Aí está o penitenciário, estamos carregando nesta empresa, é Odgen Transitil e vamos levar a carguinha para a Espanha. Olha aí o tamanho da grua e eles pegam os molhos de tubos, tudo junto e colocam na carreta. Vou mostrar para vocês aqui, já vá curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, você que ainda não é inscrito. Vou mostrar para você como é feita a distribuição do peso, porque eles estavam querendo colocar todo o peso na frente. Eu pedi para distribuir. Olha aí o tamanho da grua, provavelmente foi uma grua do exército inglês, deve ter sido arrematado em leilão, alguma coisa. Olha aí! Olha aí, já coloco um pouquinho mais para frente. Aí vão ser cinco andares de tubos e aí eu pedi para distribuir, porque eles queriam colocar tudo na frente. Então o peso ia ficar todo concentrado em cima da quinta roda. Aí vocês imaginam o que pode acontecer, né? Multinha! Então eu pedi para distribuir, então vai ficar o primeiro andar encostado na frente. Esse segundo está um pouco afastado, uns um metro mais ou menos de distância do peito da carreta. Já o terceiro já está mais encostado. Eles não encostaram, mas podia ter encostado. Eu vou mostrar lá atrás para vocês como que fica. Eles colocam somente esse calço para segurar todo esse peso, cara. Eu perguntei ao maquinista, ele falou que não precisava da cinta. Mas seguro morreu de velho. Vou colocar cinco cintas, provavelmente eu devo aumentar mais uma aí. Vamos ver como é que vai ficar a distribuição da carga. Mas por enquanto eu estou colocando somente cinco cintas. Seguro morreu de velho. Não é mesmo? Você não perde nada em fazer um pouquinho mais de esforço aí colocando calço. Você não perde nada em fazer um pouquinho mais de esforço pela segurança. Olha aí como é que fica a carga. A primeira está mais no fundo. A segunda mais para cá. A terceira mais para lá. E a quarta vai colocar mais para cá. Então o peso vai ficar bem distribuído. Não vai ficar tudo concentrado lá na frente. Olha aí. Olha aí. Está carregando por cima. Porque seria inviável carregar pelas laterais. Essa é a vantagem do cider aqui na Europa e também no Brasil. Você tem várias opções de carregamento. Carrega para cima, por lado, pelo fundo. Não fica tão limitado como é o baú totalmente fechado. Entre um andar e outro, eles colocam uns barrotes. Espero que esses barrotes não cedam como os outros cederam. Essa madeira que eles usam aqui é muito frágil. Não dá conta do recado não. Essa região que nós estamos agora. Na volta vai ser mais tranquila. Porque a vinda para cá foi cheia de curva. Cheia de subida, descida. Se fosse para vir com essa carga para cá, eu acho que teria um pouquinho de problema. Mas agora a volta vai ser tranquila. É só a linha reta. Aqui é uma empresa metalúrgica. Especializada em tubos. Tem tubos de todos os diâmetros e tamanhos. Olha aí. E você não vai acreditar. Por incrível que pareça, uma empresa desse tamanho. Não é uma empresa tão grande, mas pelo produto que eles produzem. São somente esses três funcionários. Aquele que está em cima da carreta. O de blusa vermelha embaixo. E o maquinista lá. Somente três funcionários. Quando terminar de carregar. Quando terminar de carregar. Provavelmente eu acho que esse que está em cima da carreta. É que vai lá para o escritório emitir as notas. Então tem indício aqui na Europa. Isso é geral. Na Alemanha ainda chega a ser pior. Eu já carreguei em empresa maior que essa aqui. Que tinha somente um funcionário. Portaria eletrônica. Tudo eletrônico. Então o pessoal economiza muito com a mão de obra. Muitos aí vão dizer. Ah, mas é por isso que está faltando emprego. Mas quando o cara coloca vários funcionários em uma empresa. O cara passa raiva. Porque é o cara que não quer trabalhar. É o cara que quer dar uma de João Sembraço. Não estou defendendo o patrão nem nada. Mas é a realidade. Vocês vão concordar comigo. Se você abre uma empresa. Você passa muita raiva. Depender do ser humano é muito complicado. Se o ser humano não mudar a mentalidade. Eu não sei como é que vai ser. Porque o cara já tem... Graças a Deus não são todos. É a minoria que faz isso. Mas uma grande parte desses funcionários que entram em empresa. O cara quando entra ali no Recursos Humanos para fazer entrevista. Ele já está planejando como que ele vai levar a empresa na justiça. Então... O cara quando vai abrir uma empresa ele pensa duas vezes. Você acha que ele vai dar preferência para o robô ou para o ser humano? Essa provavelmente foi uma máquina das forças armadas inglesas. Porque as cores são do exército. Olha lá. Deve ter comprado baratinho. Então como eu estava dizendo. O cara quando vai abrir uma empresa ele pensa duas vezes. Se coloca somente robô para comandar a empresa dele. Pode dar certo e pode não dar. Ele pode ter muitas dores de cabeça também com relação a valores de manutenção e tudo mais. Se coloca somente humanos vai ter dores de cabeça. Porque a relação humana é muito complicada. Então é uma faca de dois gumes. Eu ia falar outra coisa aqui que um amigo meu fala. Mas não vou falar não porque senão vão dizer que eu estou falando errado. Amigo meu fala uma faca de dois legumes. Não dois gumes. Dois legumes. Então pessoal. Aqui na Europa o pessoal tem essa forma de pensar. Em contrapartida eles tem uma vantagem muito grande em adquirir maquinários. Não são os preços absurdos que se cobram no Brasil. E olha que aqui a maioria do maquinário que se tem por aqui. A maioria é importado. É importado. Só que a taxa de importação não é gigante como no Brasil. Então tem que pensar nisso. Compensa o cara em investir em maquinários. Aqui o empresário não pensa duas vezes em investir em maquinários. Em robôs e tudo mais. Então esta é a realidade aqui da Europa. E assim vai gerando dinheiro, gerando riquezas e o ser humano vai ficando para trás. Se não mudar essa mentalidade aí de querer, principalmente no Brasil, de querer levar vantagem em tudo. O cara já chega na empresa pensando em levar a empresa na justiça. Isso não vai dar nada bom. Mas isso aí vai mudar, tenho certeza. Agora com o próximo governo aí, isso aí vai mudar. E vamos rezar para que o Brasil sempre saia na frente. O Brasil ainda vai comandar o planeta. Eu acredito nisso. Eu acredito. Eu sou nacionalista. É bandeira verde e amarela. E eu acredito muito no Brasil e no poder dos brasileiros profissionais. Que o brasileiro quando ele é profissional, ele dá show em qualquer nacionalidade. O brasileiro profissional, ele é fera. Uma outra coisa que eu gostaria de perguntar para vocês, que me seguem no canal, vocês que estão sempre comigo. Me digam aí no comentário, nos comentários logo abaixo. O que vocês estão achando da imagem, da imagem que eu faço aqui para o canal. Porque tem aí um seguidor aí que sempre reclama. E ele é o único que reclama. Não sei se ele está sendo sincero demais. Ou a maioria da galera só quer me agradar dizendo que está bom. Eu gosto da sinceridade, certo? Ele sempre diz que a imagem para ele está ruim. Ele está distorcido. Ele reclama também que eu não uso aí o estabilizador. Ele está certo nessa parte. Eu não uso porque o dia que eu resolvi comprar um estabilizador no Brasil, comprei e me mandaram outra coisa. Então eu peguei e disse que não, fica do jeito que está. E o intuito aqui do canal é mostrar o que acontece aqui e não somente imagens bonitas. Claro que se juntar os dois vai ficar perfeito. Mas no momento eu não tenho tempo. Eu não tenho endereço fixo para comprar alguma coisa pela internet e o pessoal me mandar. Afinal eu moro no caminhão. Então eu gostaria que vocês comentassem aí abaixo como é que você, como que você está recebendo a imagem aí. Se está nítida, se está embaçada. Tremendo eu sei que está. Porque eu uso aqui o próprio telefone. Não investi em nada, em equipamentos ainda. O canal ainda não rende aquele valor que todo mundo pensa. Então conta aí com a sua contribuição aí na crítica. Me diz aí como que você está recebendo a imagem e se você sente mesmo falta aí do estabilizador. Estabilizador, para quem não conhece, é um equipamento que a gente usa para poder segurar a câmera ou o telefone e que não deixa a imagem tremendo, como você está vendo. Eu estou segurando o celular na mão. Ainda vou comprar, quero comprar o elétrico, como ele mesmo disse, o gimbal elétrico. E assim vai ficar melhor. Então me diz aí logo abaixo, tá bom? Estou contando com a sua força. Falei pessoal, depois de já terminado o carregamento, ficou desse jeito. E agora vou terminar de fechar as laterais. Esse teto, para fechar, foi complicadíssimo porque ele está agarrando justamente aqui nesse pedaço do trilho onde ele corre. Então ele fica agarrando. Tive que fazer uma força aqui, uma sobreforça aqui para poder conseguir puxar o teto até o final. Então, essa carretinha aqui não está lá grandes coisas para poder abrir o teto, não. Se o cara for fraquinho e pequeno, consegue não, meu amigo. Consegue não. Aí está a parte traseira. Ficou desse jeito. São dois, quatro, cinco, seis. Seis fiadas de tubos. E agora terminar de amarrar e prosseguir a viagem. Aí pessoal, eu tinha falado com vocês no início do vídeo que eu colocaria cinco cintas, né? No final eu acabei colocando dez, porque foram seis fiadas de tubos. Então eu coloquei cinco na primeira fiada e nas primeiras fiadas, né? De três. E mais cinco nas fiadas de três restantes. Segurança, meu amigo, nunca é demais. A preguiça detona o ser humano. Então aqui, nesse momento, você não pode ter preguiça. É meter bronca e suar a camisa. Muito bem, muito bem, muito bem. Depois de tudo fechado, tudo pronto, encerrado. Agora a gente vai seguir viagem. Vamos à Espanha. Tudo lacrado. Do jeito que tem que ser. É isso aí, ó. Tudo fechado. Aí. Tudo Bem feito. Faça o serviço. Que demore mais tempo, mas faça bem feito. Não faça as coisas de forma corrida, meia boca. Não seja meia boca. Seja sempre o melhor em sua profissão, em tudo que você faça. Independente do segmento. Tá certo? É isso aí. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Foi aí somente para orientar aí os amigos novatos que estão vindo para o trecho. Como se carrega tubos de ferro em um saider. Tá certo, meu amigo? Grande abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu! Fique com Deus.